Imagens de São Paulo nesta quarta-feira com mais trânsito justamente porque o rodízio foi suspenso. Então as placas finais 5 e 6 podem circular. Por que foi suspenso o rodízio? Porque havia a possibilidade da greve dos motoristas e cobradores de ônibus. A greve foi suspensa, mas o rodízio também permaneceu suspenso. Então as pessoas circulam com os carros que a princípio não poderiam circular em uma quarta-feira. Por isso há mais trânsito em São Paulo. Nós estamos acompanhando desde as 5 horas da manhã, o horário que começa, o balanço geral, a movimentação nos terminais da cidade com a suspensão da greve. Nesse momento 112 quilômetros de congestionamento nas principais vias da cidade. E sabe quem ficou feliz que não teve greve nesta quarta-feira, Diógenes? Sabe quem está muito feliz com a suspensão da greve? Olha, eu acho que muitos trabalhadores estão felizes, né? Ah, mas tem uma em especial. Ah, é? A Sônia. Veja comigo. Olha a Sônia aí, sorrindo. Graças a Deus não vai ter greve, Sônia. Que bom, né? Nossa, que maravilha. Adoro. Agora o povo vai poder ir trabalhar, vai poder pegar o ônibus aqui no ponto, né? Sim, sim, claro. Assim esperamos. Olha onde é que eu estou aqui. Em um dos pontos que tem aqui o Abrigo Amigo, né? Que é esse sistema que possibilita que o usuário converse com a atendente. A Sônia está lá na central de atendimento. Quem fica aqui para esperar o ônibus pode aproveitar e bater um papo com ela. É uma forma de dar mais segurança para as pessoas que estão aqui, principalmente durante a noite, a madrugada. Às vezes, mulheres sozinhas, né, Sônia? Aí você conversa com as pessoas e garante também a segurança, né? Isso, garantimos a segurança das pessoas também. A gente tem como estar chamando o policiamento e, se possível também, a gente tem como precisar, na verdade. A gente tem como estar acionando o médico também, né? Ambulância para as pessoas. E a Sônia, ela fica de olho, ó, através dessa câmera aí. Tem uma câmera aqui, tem uma outra câmera atrás. Então, na verdade, ela fica observando aqui, ó, toda a movimentação aqui do Abrigo, das pessoas que estão aqui no ponto de ônibus, esperando a chegada do ônibus. E hoje vai ter movimentação. Tinha a possibilidade de greve, houve o acordo, né, dos sindicatos, dos cobradores e dos motoristas de ônibus. Circulação normal. Então, você vai poder bater papo com a turma, que vai esperar o ônibus aqui no ponto. Não tem greve, circulação normal de ônibus e a Sônia atendendo com muita simpatia o pessoal aqui no Abrigo Amigo. Obrigado, Sônia. Bom trabalho para você. Um beijo, um ótimo dia. Imagina, muito obrigada para você também. Tchau. Bom trabalho para você também, tá certo? Beijo. Tchau. Tchau.